A paz do Senhor Jesus, amém? Segundo a Reis, capítulo de número 2, versículo de número 22, diz assim Ficaram, pois, saudáveis todas aquelas águas até o dia de hoje Segundo a palavra que Eliseu tinha dito Deus me trouxe aqui pra te dizer que o teu cenário vai começar a mudar O que era cenário de morte, de esterilidade, de tristeza Deus vai começar a trazer uma grande mudança A palavra do Senhor vai nos dizer Aleluia declarando o Senhor que as águas de Jericó eram águas amaldiçoadas Mas o que era amaldiçoado o Senhor transformou em bênção Através da vida de Eliseu Eu quero profetizar que toda maldição está sendo hoje Aleluia, glória ao nome do Senhor transformado em bênção O que era pra ser maldição na tua vida Vai começar a ser bênção a partir de hoje na tua história Você vai entender que Deus transforma as águas de amaldiçoadas As águas estérias em águas saudáveis Deus está dizendo pra você, pra mim Não existe impossível isso para trabalhar Não pense você que Deus não pode transformar a tua história Não pense você que Deus não pode transformar esse marido, esse casamento Esta família, esta situação que você está vivendo Porque Deus me trouxe aqui pra te dizer Como ele usou o profeta Para transformar as águas de Jericó Ele está, ô xaraman arrasto Hoje, ele está entrando na tua vida E vai transformar as águas que eram estérias As águas que traziam dores e sofrimentos pra tua vida Em águas saudáveis Em águas abençoadas Eu profetizo da tua vida Um tempo novo, um tempo de novidade Um tempo de bênção Que Deus te abençoe Um tempo novo, um tempo de novidade Obrigado.